Achei a família, e é o seguinte, você pode, mas eu tenho que deixar esse recado pra você. Eu tenho certeza que muita gente já passou por isso, eu já vou direto ao ponto. Eu tenho certeza que muitas pessoas, já tiveram pessoas que chegaram na sua vida, pediram algo, e aí quando conquistou aquele algo tão desejado, a pessoa acabou pra você, te esqueceu, foi ingrata, correto? Muitos pais santos, mano e santo, passam por isso, até na amizade, tipo assim, muitos chegam nos terreiros e pedem, né? Os homens pedem dinheiro, querem ficar ricos, porque os homens vazios acham que com muito dinheiro, ele vai ser feliz, ele vai ter mulher que vai amá-lo, né? Que tem um carrão e etc. Mas não, ele só vai ter aquelas mulheres interesseiras. Onde que eu tô falando aqui? Vê se não tem fundamento. E as mulheres que chegam nos terreiros querendo homem, pedem homem, perder até todo o dinheiro que ela, que eu tinha, que ela gasta, pra ser supostamente enganada. A essas mulheres, eu até gaguejei, porque eu desejo que elas se amem primeiro. Então, o que eu vou contar aqui embaixo? Olha só essa cantiga. Vou ganhar o DKDA. É, vou ter que falar. Sabe por quê? Uns pedem dinheiro, outras pedem namorado, mas poucos voltam pra dizer. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, preste muita atenção. Quando você estava na lama, Exu te deu a mão. Laroiê, salve Exu, que não é o 9-0. Agradeça lá em cruzilhada, agradeça no cemitério. Aleluia se dá, quando ganha um grande amigo. Aleluia se dá, mas quando vence o inimigo. Aleluia se dá, quando ganha um grande amor. Aleluia se dá, se me pagar pro que ganhou. Diz Aleluia, 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 Salve Exu, Aleluia. Uns pedem dinheiro, outras pedem namorado, mas poucos voltam pra dizer o quê. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo. Preste muita atenção, quando você estava na lama, Exu te deu a mão. Laroiê, salve Exu, que não é o 9-0. Agradeça lá em cruzilhada, agradeça no cemitério. Aleluia se dá, mas quando ganha um grande amigo. Aleluia se dá, quando vence o inimigo. Aleluia se dá, mas quando ganha um grande amor. Aleluia se dá, se me pagar, no que ganhou. Diz Aleluia. Laroiê. E esse recado, muita gente vai entender. Porque Exu ajuda, ajuda. O seu pai do santo, a sua mãe do santo ajuda. O seu amigo ajuda. Mas chega um certo tempo que ele só vai ajudar. Se você pagar o que ganhou. Pagar o que ganhou da forma de retribuição. Correndo? É. Diz Aleluia. Laroiê, Exu. Salve o Exu, que te acompanha. Se você já passou por isso, comenta aqui. Compartilha esse vídeo. Que esse ponto aqui é um ponto de arrepiar. E eu contei a história antes dele. Então, tem tudo a ver ou não tem? Axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.